As obras de remodelação da Unidade de Transformação do Pescado no município do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, já foram retomadas no âmbito do projeto Terra Azul. Este investimento, cofinanciado pela Cooperação Espanhola e também pelo Ministério do Mar, prevê um investimento de cerca de 70 mil contos nas pescas nas ilhas de Santo Antão e também São Vicente durante dois anos. A remodelação deste Centro de Transformação do Pescado é uma das ações previstas no quadro do projeto Terra Azul, lançado em Santo Antão, em janeiro de 2023, e que está a ser implementado pelo Centro de Estudos Rurais, Agricultura Internacional e Associação dos Amigos de Natureza. O projeto Terra Azul, cofinanciado pela Cooperação Espanhola e pelo Ministério do Mar, prevê um investimento de 70 mil contos nas pescas nas ilhas de Santo Antão e São Vicente durante dois anos. Além da transformação do pescado, aposta ainda na criação de plataformas de cicagem do pescado nas comunidades pescatórias de Santo Antão, visando a melhoria das condições de higiene e de valorização do produto. Este projeto, que tem como parceiro as câmaras municipais das duas ilhas, entre outras instituições públicas, tem como objetivo geral o fortalecimento da segurança alimentar, a resiliência e a igualdade de oportunidades nas ilhas de Santo Antão e São Vicente.